Tamo junto! Cabelo Lara com o Mazuca! Já sei pra vocês! E a perante de hoje é a seguinte! Quem é dono aí de Wii U agora vai poder jogar aí entre uma partida e outra de Mario Kart 8 um game brasileiro no console da Nintendo com o lançamento aí de Jet Talfin! É! Desenvolvido aí pelo estúdio mineiro Illuses no próximo mês de agosto! Jet Talfin é um jogo aí de corrida bem ao estilo de Mario Kart, só que no fundo do mar e substituindo os karts por peixes. Com bastante experiência aí em games mobile, essa será a primeira vez que o estúdio brasileiro lança um jogo para consoles. E um dos sócios da Illuses, Rodrigo Mamão, explica que o próprio Jet Talfin é uma nova versão do game que já havia sido lançada para Android e iOS. Jeff Talfin é um projeto aí mais antigo da Illuses. Primeiro veio aí uma versão para Android, desenvolvido especialmente para rodar em dispositivos com processadores N20 e Tegra. E na sequência lançamos a versão iOS. É, show de bola! Abraçamos aí para valer essa oportunidade acreditando ser um game que tem tudo a ver com o console. Uma vez que ele é um game casual e o explicou mamão. É, moleque! Vamos que vamos, meus devs brasileiros! Show de bola! E a próxima notícia de hoje é a seguinte... É, parceiro! E aí, anunciou aí terça-feira um novo serviço aí para o Xbox One que dá aos consumidores aí acesso limitado a vários jogos do catálogo da empresa por apenas R$ 4,99 por mês. É, parceiro! Ouviram bem, ó! Acesso ilimitado a vários jogos do catálogo da empresa. É, meu parceiro! Batizado aí de EA Access, o sistema aí funciona como o da Netflix, mas com games. Pelo preço, os usuários aí terão acesso à biblioteca dos jogos da EA, chamada The Vault. É, o anúncio não revelou muitos detalhes sobre quais jogos estarão na coleção. Além de poder aí acessar o catálogo da EA, os assinantes do EA Access terão 10% de desconto na compra de qualquer game e conteúdo original da EA para a Xbox One. Ah, moleque! Isso inclui aí jogos completos como Dragon Age Inquisition e serviços premium, como Battlefield 4 Premium. De acordo aí com o anúncio da EA, os assinantes também terão acesso antecipado até 5 dias para jogos novos. O serviço custará aí R$ 4,99 ao mês, como já falei, ou R$ 29,99 ao ano. E a EA disse que versão beta aí do serviço já está sendo aí liberada para alguns proprietários do Xbox One, mas ela não especificou uma data para o lançamento completo. Ainda não sabemos aí se o sistema é válido também para o Brasil. E a próxima notícia de hoje é a seguinte. É, parceiro! E após aí a bem-sucedida transmissão da ESPN, ela planeja expandir a sua cobertura no esporte, meu parceiro. É, show de bola! A entrevista aí ao site da Daily Dot, uma fonte próxima da emissora, afirmou que o canal ficou bastante satisfeito com os resultados aí da audiência. E agora está contactando aí outras ligas para fazer acordos de transmissão pela TV e web. A ESPN tem visto bons resultados com o Esports. Está prestes a dobrar esta cobertura. Os números que eles bateram com o The International apenas consolidou a visão de que é a hora certa. Disse a fonte! E o curioso é que, embora a Dota 2 seja um jogo exclusivo para PC e o torneio fora transmitido por dois canais da emissora, a maior parte da audiência veio dos streams dos consoles da Microsoft, Xbox 360 e Xbox One. Agora o canal está conversando aí com o Major League Gaming, a Liga Profissional de Esportes Eletrônicos dos Estados Unidos e Canadá, para a transmissão de um campeonato de Call of Duty em junho deste ano. A emissora e a organização já fizeram uma parceria para transmitir um evento de COD no X Games em Austin. Na época, o presidente da MLG, Michael Sepsio, afirmou que a parceria não ficaria restrita apenas àquela ocasião. Com o crescente reconhecimento aí dos esportes do mundo, será que um dia veremos um torneio de games sendo transmitido ao vivo por um canal de TV aqui no Brasil? É show de bola! E a próxima série de hoje é a seguinte... É parceiro! E depois de transformar aí Megatron em um Mega Drive, uma fabricante japonesa de brinquedos anunciou aí o Optimus Prime na forma de Playstation. É meu parceiro, que doideira! O modelo ainda está em fase de protótipo e só temos aí a imagem conceitual para admirar. Mas aí está, galera! É o Playstation original que vira o líder dos Autobots e vice-versa. Segundo aí a Takara Tomy, empresa responsável pelo projeto, o Optimus Prime Miniatura, em lançamento previsto aí para 2015, no Japão, vai ser show de bola! E já o Megatron, revelado aí no começo de junho, deve chegar às lojas em setembro. O modelo é um dos produtos que a empresa lançará em comemoração aos 20 anos de nascimento do primeiro Playstation, em dezembro. Além dele, a Takara lança lá em diversas miniaturas dos consoles da família, incluindo joysticks e acessórios aí como Playstation Move! Ah, moleque! Show de bola! E eu queria aí um super ótimo Sprite virando o Playstation! É muito maneiro! Então é isso aí, pessoal! Se você gostou do vídeo dá like, sobre isso e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as notícias e da Mota dos Games! Então não fique de forma, meu parceiro, se inscreva aí lá no meu canal e muito obrigado por vir com Deus, não esquece de deixar aquele like e curtir essa página no Facebook! Um grande abraço e fui!